Onde está o repórter da CNN, António José Leite. António, bom dia. Na ação de qualidade há dois psicólogos que estão a dar consultas online para quem está em Portugal, refugiado da guerra na Ucânia. Pergunto-te como é que funciona exatamente este processo. É um processo que a Diana começou há 15 dias, funciona online porque falta aqui um espaço físico. Por isso é que nos encontramos em casa de André. E aí, como percebem, estamos numa sala de estar, sala de jantar, que está ocupada por dois computadores. O André já está em Portugal desde 1992. A Natália chegou há cerca de um mês. Deixa o André que se aproxime um pouco. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sei que gostavam muito de ter um espaço físico para poder dar consultas. Já por esse espaço, a quem? Às autarquias do Alto Minho. Espaço físico, pedi personalmente ao Sr. Oscar, um dos funcionários da Câmara Municipal em Valença do Minho. Mas até hoje, já passou mais de um mês, não há nenhuma resposta. Têm dado muitas consultas online a pessoas refugiadas de guerra que estão instaladas em Portugal agora. Sim, processo surgiu. Esta ideia de começar a dar consultas a pessoas surgiu porque me incluíram como dar apoio psicológico e administrativo num projeto que se chama Alto Minho Solidário Missão Ucrânia. e a Câmara Municipal de Valença do Minho meteu-me lá, meus números de teléfono lá no panfleto deste projeto. E começou o projeto desde lá. Consultas? Há muitas, de verdade, porque há muitas casas de acolhimento locais, distritais. E por isso são contactados. Eu gostava também de perceber e peço sempre, por favor, a Natália. Natália, bondade, sempre acima também de nós. A pergunta já está combinada. Portanto, como é que se tem sentido e como é que tem sido a consultas a pessoas? E eram da Ucrânia. Jornalista, eu quero te perguntar. Quanto tempo você já está aqui? Como você veio da guerra? E como você começou a dar consultas? Como você se conheceu comigo? Como nós começamos a trabalhar вместе? Bom dia, meu nome é Natália. Obrigado por apresentar. Eu já trabalhei com a psicóloga. E o meu solicitamento é ajudar a gente. E isso eu trabalhava na Ucrânia. Mas 24 de julho na Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia. E então eu fui obrigada de sair de Ucrânia para a Ucrânia. E isso foi realmente muito difícil. Porque não era conhecido, onde iria e como iria. A senhora se chama Natália. Ela trabalha como psicóloga já há mais de 10 anos. É doutorada em psicologia. Mesmo no tema de estresse pós-traumático depois de conflitos. Tese dela. Conheci ela porque estava necessitando alguém que me ajuda. Mas o que é que é Natália que eu vou dizer? Como é que ela se tem sentido? Ela está sentindo aqui muito bem. Está à procura de alguma atividade. E conheci ela através de redes sociais. E ela me ajuda muito a atender clientes. Muito obrigado, André. Muito obrigado também à Natália. Boa sorte no vosso projeto. Um projeto que tem funcionado online. Com várias pessoas ucranianas refugiadas em Portugal. Sobretudo mulheres, naturalmente. Mas também crianças. As consultas realizam-se em grupos. São consultas de cerca de duas horas que decorrem há já 15 dias. Uma iniciativa bastante nobre que pode servir de exemplo para outros conselhos do nosso país de apoio psicológico aos refugiados ucranianos que se encontram em Portugal.